Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos, um ótimo sábado com muita paz, saúde e prosperidade. Esse é um canal de curiosidade, de indicações, de jogadores que vêm se destacando e já tiveram passagem pelo Botafogo. Então não deixem de se inscrever aqui não, que aqui é um papo resenha, um papo que representa o torcedor do Botafogo. Vamos falar sobre Lodeiro, Nicolas Lodeiro, saudade do que eu já vivi. Essa é a situação do Nicolas Lodeiro, é um jogador que vem se destacando muito no futebol norte-americano. É um jogador que já teve até vontade de retornar ao Brasil, de voltar para o Vasco. Seria algo inimaginável ele voltando para o Vasco, tendo uma história do Botafogo. Por isso que eu falo, quando eu abrir a janela para 2023, tem que ir em jogadores que a torcida conhece, que tem qualidade. Não é só se basear em scouts. Hoje eu estou muito decepcionado com o scout, né? Ah, Diego, o scout está... Não sei. Não sei como funciona o scout no Botafogo. Não sei como eles analisam que o Gabriel Pires, que o Vitor Sá, que o Gustavo Sá, que o Felipe Sampaio. Estou falando todos os que vieram do futebol europeu, asiático e tal. Não sei como eles avaliam. Como eles veem o rendimento, os treinamentos. Porque quando você contrata um jogador, ele pode ter números ótimos no MN dos Árabes. Mas, às vezes, o ritmo de jogo lá é menor. Então, tem pontos que têm que ser considerados. Você não pode avaliar os Estados Unidos, a MLS, como se fosse aqui no futebol brasileiro. Tem vários fatores. Às vezes, o Rodelo joga lá uma vez por semana, duas vezes por mês. Então, quando ele vir para cá, ele vai sentir essa parte física. Então, o scout não pode se basear só em números. O scout precisa ter números e também a condição do jogador dentro do país que ele exerce o futebol. Mas, está aí. O Nicolas Gozerra é um cara que sou super fã. Eu gostaria muito de ver essa raça uruguaia dentro de campo novamente. Jogador muito técnico. Jogador que finaliza bem. Tem bom passe. E é isso. Espero que tenha dado um recado aí para a diretoria do Botafogo. Acorda, Pedrinho. Não acorda, diretoria. Porque o nosso lodeiro quer voltar. Beijo grande. Amanhã, uma super cobertura mais uma vez do canal de Fogo Corte. Fazendo esse pré-jogo do jogo entre Fortaleza e Botafogo. Em 16 horas, na Red Bull. Um abraço. Tamo junto. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Valeu. Um abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.